É na Caraguatatuba bonita que o cortês e gentil caissar habita. Onde o céu se levanta, o clima transforma as paisagens da trilha, que a margem formosa da imensa baía mescla nuances da noite e do dia. A terra onde as praias têm mais alegria, nesta época ganha um novo encanto em suas praças, ruas e orlarias. Sendo dentre as joias a mais reluzente, a fauna e a flora porta nova vida. É chegado o Natal e o novo ano se aproxima. A primavera vai se despedindo para chegar o verão. Do florescer das plantas ao curtir do som, o variado de cores se concentra em branco, vermelho e verde limão. No céu colorido que anuncia é chegado o ano da alegria. A esperança renasce no entardecer de um novo dia. Na cidade que é obra de Deus pelos homens polida, a passagem de milhares de pessoas em busca de acolhida. Venha, se achegue, somos todos famílias sobre uma grande ceia nutrida. Um Feliz Natal. Com felicidade. Muita saúde. Respeito. Amizade. Paz. União. A harmonia é Feliz Natal. Feliz Natal e um próspero ano novo. Que a gente tenha saúde, paz e prosperidade. Boa festa. Feliz Natal. Queremos desejar a vocês boas festas com muita felicidade e amor. Desejamos boas festas com muito amor, paz e alegria. Feliz Natal. Boa festa. Nossos votos são de saúde, paz e harmonia. Sobre essa singela mensagem, abraçamos você que aqui caminha. Um Feliz Natal e um ano novo próspero para você e para a sua família. Boas festas. Boas festas.